Olá, tudo bom com vocês? Seja bem-vindo ao meu canal e vamos tocar sanfona, porque sanfona não é difícil, sanfona fácil. Antes de mais nada, gostaria de pedir a vocês que curtissem, compartilhassem, se inscrevessem no nosso canal, comentassem o que vocês acharam aqui do vídeo, certo? Quem quiser pedir música, pode pedir música, que na medida do possível a gente vai postar, certo? E vamos tocar sanfona! Então pessoal, na aula de hoje trago uma música muito bonita, uma música que ficou eternizada na voz do grande Luiz Gonzaga. O nome da música é Que Nem Giló. Vamos aos acordes! Então pessoal, essa música não é difícil e na nossa aula ela vai ficar ainda mais fácil, certo? Lembrando, ela está no tom de dó, certo? O ritmo dela, geralmente ela é tocada no ritmo de baião, mas você pode também tocar ela no ritmo de shot, certo? O primeiro acorde da música é o acorde de dó, que a gente vai fazer dessa forma, dó, dó, mi, sol. O segundo acorde vai ser o acorde de si maior, que a gente vai fazer dessa forma, si, ré sustenido, fa sustenido. O segundo acorde vai ser o acorde de mi menor, que a gente vai fazer desse jeito, si, mi, sol. Depois teremos o acorde de sol, que a gente vai fazer dessa forma, si, ré, sol. Teremos também o acorde de ré maior, que a gente vai fazer desse jeito, lá, ré, fa sustenido. Depois teremos o acorde de fá, que a gente vai fazer dessa forma, lá, dó, fá. Teremos o acorde de lá, sete, nessa música, que a gente vai tocar dessa forma, sol, lá, dó, sustenido, mi. E por último teremos o acorde de ré menor, que a gente vai fazer desse jeito, lá, ré, fa. Então pessoal, vamos ver aqui agora como é que a gente toca ela nos baixos, certo? Vamos identificar aqui, onde é que estão todas as notas, todos os acordes que a gente precisa para tocar essa música. O primeiro acorde vai ser o acorde de dó, tá aqui o dó, certo? O meu dó é marcadinho, certo? Eu sempre chamo ele de ponto de partida, certo? Então vai ser dó maior, a gente vai fazer dó, dó maior. Depois teremos o acorde de si maior, que ele tá aqui, ó. Depois teremos o acorde de mi menor, que a gente vai tocar ele aqui, ó. Mi, mi menor. Depois teremos o acorde de sol, que a gente vai tocar ele aqui. Teremos também o acorde de ré maior, que a gente vai tocar ele aqui, ó. Ré, ré maior. Teremos o acorde de fá, que tá aqui, fá, fá maior. Teremos o acorde de lá, sete, que vai ser aqui. Lá, lá, sete. E por último teremos o acorde de ré menor, que a gente vai tocar aqui. Pessoal, vamos ver aqui agora como é que a gente faz o solo dessa música, certo? De uma maneira bem simplificada. Lembrando, eu vou tocar bem devagarzinho, e eu vou disponibilizar aqui uma imagem, com as notas, os dedos, o acompanhamento, né, o acorde que vem em cima de cada melodia, tá bom? Ela vai ficar dessa forma. Mais uma vez, bem devagarzinho e simplificado. Pessoal, eu vou fazer aqui agora o solo da música no teclado, com acompanhamento aqui nos baixos, certo? Lembrando, os acordes do acompanhamento serão o acorde de fá, sol, mi menor, lá menor, ré menor, sol e dó. Vai ficar desse jeito. Mais uma vez, bem devagarzinho. É isso aí, pessoal. Essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Curte, compartilha, se inscreve no canal, comenta. Quer alguma música? Coloca aqui nos comentários, certo? Lembrando, quem quiser o PDF dessa aula, é só falar comigo nas redes sociais. Quem tiver interesse na nossa apostila, certo? Eu fiz uma apostila com mais de 50 músicas de forró. Tudo facilitada. Do jeito que eu ensino aqui no YouTube, vai estar lá na apostila, certo? Quem tiver interesse, é só me procurar pelas redes sociais. Um abraço e vamos tocar sanfona. Um abraço e vamos tocar sanfona.